Quatro passeios imperdíveis em Naples. Naples fica numa região conhecida como Costa Paradisíaca e faz jus ao nome porque realmente é um paraíso. Comece o seu dia com um tour ecológico de barco para ver os golfinhos nadando no seu habitat natural. Alguns vieram nadar do ladinho do nosso barco. Foi realmente incrível. Faça uma parada para catar conchinhas e se refrescar no mar maravilhoso, tranquilo, super turquesa de Kiwaden Island. Que tal aprender mais sobre os animais nativos no Conservancy of Southwest Florida? Essa é uma organização que acolhe os animais que se machucaram ou sofreram maus tratos. As crianças puderam ver muitas espécies que são tratadas no hospital veterinário e ainda brincaram de ser biólogos por um dia. Continue se divertindo no Come On Children's Museum, um museu focado nas crianças, onde elas podem interagir e aprender muito brincando. Termine o dia com o pôr do sol numa das praias mais calmas e tranquilas de Naples. Louder Milk Beach Sofundoo Sofandoo 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 Obrigado.